Capacitar para crescer. Essa é a meta da saúde de Santa Helena. Por isso, as capacitações na área são constantes. Nesta semana, aconteceu três dias de treinamentos para que 2018 a saúde melhore ainda mais. É traçando as metas para que 2018 nós possamos alcançar os objetivos, para que nós possamos alcançar melhor os nossos usuários que às vezes se alivam aos tratamentos. O prefeito Zé Zildo sempre dá uma importância muito grande para esse tipo de situação. Então, é caminhar para que a saúde de Santa Helena cresça cada vez mais. Profissionais bons trabalham com maior excelência. Profissionais capacitados melhoram a vida de toda a população. A administração, desde o início, vem buscando melhorias em todos os aspectos. Então, qualificando profissional, treinando, a população sempre vai ganhar. Hoje, nós estamos aqui providenciando com que todos os profissionais da área de saúde, tanto os médicos, quanto os dentistas, os enfermeiros e os auxiliares técnicos, tenham uma melhor condição de atender a população de Santa Helena com devido respeito e qualidade que eles merecem. O prefeito Zé Zildo sempre busca a melhoria do atendimento de saúde, pois ele vê com muito carinho essa parte e nós estamos nos esforçando ao máximo para alcançar esse objetivo hoje aqui no nosso município de Santa Helena. A mudança na saúde foi gigante. E dando continuidade a esse trabalho, todos têm a ganhar. Esse treinamento é de suma importância para todos os profissionais. Tanto que a gente pensou quando a gente foi ver como é que a gente fazia esse treinamento em três dias, porque a gente está fazendo uma avaliação do que foi o ano de 2017 na saúde, o que melhorou, e o que a gente pode melhorar ainda para 2018 para levar uma saúde melhor, promover uma saúde melhor para a nossa população. Na visão técnica de quem entende muito da saúde, os avanços são satisfatórios. A gente vem acompanhando com a autorização do Secretário de Estado de Saúde e Desenvolvimento do Sistema Equipos, a atenção primária. O primeiro ano de vocês foi um ano excelente, foram completamente estruturadas as equipes de vocês, têm condições de dar resposta à população. E nesse segundo ano agora vocês vão começar a trabalhar a saúde de forma mais profissionalizada. A questão de registro de informações que é importante, que o atendimento já está acontecendo. A questão de melhoria de indicadores, porque vocês têm atendimento, mas como o registro de informações ainda é falho, os indicadores não aparecem para o Estado e nem para o governo federal e a partir do ano que vem eles vão começar a aparecer da maneira correta. E isso deve trazer mais recursos e benefícios para cá para o município. Automaticamente vai melhorar para a população mais do que já melhorou.